Vamos a mais uma questão aqui da prova de matemática do Enem. O proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Essa sala tem formato retangular com 3,2 metros de largura e 3,6 metros de comprimento. As peças do porcelanato é o formato de um quadrado com lado medindo 80 centímetros. Esse porcelanato é vendido em dois tipos de caixas com os preços indicados a seguir. Caixa tipo 4, caixa do tipo B. 4 unidades, 3 unidades. Na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando-se ao máximo os recortes feitos. A compra que atende as necessidades do proprietário proporciona a menor sobra de pisos e resulta no menor preço. Então galera, eu tenho aqui a 3,2 de largura e 3,6 de comprimento. Então estou falando aqui de um retângulo. Lembra que isso aqui é um desenho feito à mão, né? Estou torto. 320 centímetros aqui e 360 centímetros aqui. Beleza? Centímetro, centímetro. Então qual que é a área da sala? A área da sala vai ser igual a 320 vezes 360, que vai dar pra gente 115.200 centímetros quadrados. Eu já tinha feito essa conta antes pra gente não perder tempo aqui no vídeo. A área de cada quadradinho desse aqui de 80 por 80 vai dar pra gente... A área do porcelanato vai ser 80 vezes 80, vai dar pra gente... 8 vezes 8, 64, vai 2 zeros, 6.400 centímetros quadrados. Se eu dividir os dois, vai saber quantas placas eu vou... A quantidade de placas vai ser 115200, que é essa área da sala dividida pela área de cada porcelanato, né? Corta, 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 corta. 1152 dividido por 64 dá exatamente 18. Então agora a gente vai analisar. 5 caixas do tipo A. 5 vezes 4, 20. Sobrou. Não quero. 1 caixa do tipo A, 4. 4 caixas do tipo B. Deixa eu ver aqui. 4 vezes 3, 12. 12, 13, 14, 15, 16. Também não dá. Faltou. 3 caixas do tipo A. 3 vezes 4, 12. Mais 2 caixas do tipo B. 2 vezes 3, 6. 12, mas aqui dá 18. Vamos ver agora. 5 caixas do tipo A. 5 vezes 4. Ah, aqui passou e muito. Não quero. 6 caixas do tipo B. 6 vezes 3, também dá 18. Qual que é mais barato, galera? Vai ser mais barato a letra C. 3 vezes... 3 caixas do tipo A. 3 vezes 35, mais... 2 caixas do tipo B, mais 2 vezes 27, é menor que 6 vezes 27. Tá? Então por isso a gente marca aqui letra C de casa. Tranquilo? E caso queira se tornar um dos meus alunos, manda uma mensagem, link aqui na descrição desse vídeo. 2 caixas do tipo B, mais 2 vezes 27, 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 mais 2 vezes 28, 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 mais 2 vezes A CIDADE NO BRASIL